Salmo 70 De Davi, em memória, ao regente do coro. Ó Deus, salva-me. Ajuda-me agora, ó Senhor Deus. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E que os que são gratos pela tua ajuda, digam sempre. Como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus.